Pessoal, tenho certeza que vocês vão aprender algo que vocês não conhecem. Vocês barbeiros, iniciantes, que estão começando aí na profissão, estão fazendo curso. Esse grupo é só de iniciante ou tem barbeiros profissionais aí? Você também. Tenho certeza que você vai pegar algumas dicas aí, tá bom? Bom, o nosso modelo, que é o meu câmera, quer fazer um degradê na máquina zero. Eu vou fazer um degradê começando de baixo para cima. Eu trabalho o degradê 5, eu gosto de trabalhar sempre pela nuca e depois as laterais. E eu quero mostrar os pontos para você não errar o seu corte. Porque tem barbeiros aí que tem dificuldade na tesoura. E para você não errar um corte, você tem que saber as pontuações, a matemática do corte. Então vamos lá. Primeiro ponto é a nuca. São 9 pontos. Tem a nuca, lateral direita, lateral esquerda. Seria 3 pontos na nuca e na lateral. Mais um ponto na direção aqui do topo. Você vai trazer em linha reta e cortar a frontal até o topo. Já é o quarto ponto. O quinto ponto, lateral direita. Você vai pegar, mexe a guia do meio do topo, lateral direita. O quinto ponto, o sexto ponto, lateral esquerda. Você vem até o topo. Depois, sétimo ponto. Você vai fazer a conexão da parte inferior para a parte superior. Lado direito. Oitavo ponto, né? A mesma coisa você vai fazer do outro lado, a conexão. E o nono. É esse topo aqui, nessa direção, que você vai fazer essa conexão da parte superior para a parte inferior. Então não podemos errar. Você tem que ter uma sequência. É começo, meio e fim. Nuca, lateral direita, lateral esquerda, topo, lateral do topo, direito, lateral esquerda, conexão, lado direito, lado esquerdo e finalizando o topo. São nove pontos. Se você seguir esses nove pontos, você não vai errar o corte na tesoura ou na máquina, não importa. Seja lá a ferramenta que você está usando, tá bom? Bom, o nosso câmera, ele quer fazer um degradê. Só que eu começo o degradê de baixo para cima. Eu vou começar na zero. Ó, sem pente. Zero. Baixa. Começar pela nuca. Não sei se vai dar para vocês verem. Vai dar jeito para ver. Pera lá. Só que o meu câmera tem que ficar com a cabeça linha reta. Vê aí agora na câmera o que ela está vendo aí. Ah, dá, dá sim. Dá sim. Deixa assim. Ó. Vou passar zero. Nessa direção. Vou bem devagar para vocês. Pegar todos os detalhes. Sem toda a nuca. Eu vou atender um cliente que acabou de chegar. Oi, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu queria marcar para cortar primeiro. Eu tenho horário. Quatro horas? Hoje? Então amanhã. Amanhã que horas? Eu não sei. Amanhã de manhã, de tarde. O que eu vou? Eu tenho de manhã. De manhã pode ser às dez? Às dez, tá. Como é o teu nome? Maria. Tá marcado, então. Tá bom. Amanhã às dez. Às dez horas. Até amanhã. Às dez. Isso aí, pessoal. Eu estou sozinho no salão. Os funcionários saíram para almoçar. E eu vou continuar o corte. Fazer esse lado não dá para... Não, aí dá. É só virar para isso. Pera aí, então deixa eu fazer desse lado primeiro. Fica assim um pouco em sal. Então, pessoal. Estou fazendo na zero. Na zero baixa. Vira mais a cabeça assim. Já estou no segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Agora estou indo para o terceiro ponto. Pode passar para esse lado. O meu cliente deu câmera. A dificuldade dele para filmar. Ainda bem que ele está com um pau de selfie aqui. Está pegando? Está. Está assim, olha lá. Eu vou mais ou menos nessa linha, está vendo? Essa ponta. Onde acaba... O final da sobrancelha. Passei a zero em todo. Depois da zero. Agora eu vou passar... Passei a zero. Agora eu vou passar dois. Olha só. O número dois. Já fazendo essa conexão na parte superior. Passar dois. Em toda a nuca. Subindo em linha reta. Subindo em linha reta. É como se fosse um feito, pessoal. Porque ele não quer que sobe muito a máquina. Eu estou passando a zero. Para vocês terem a noção. Como começar... De baixo para cima. Geralmente eu coloco o dedo, o polegar. Olha esse dedo. Para apoiar... O pente. A ponta do pente. Trabalhei toda a lateral. Desculpa a nuca. Agora eu vou fazer a lateral. Vira um pouquinho só assim o meu cano. Olha só. Estou fazendo a conexão. Já deixando... O acabamento na dois. Na parte superior. Eu uso a máquina... Na diagonal. Olha que eu já faço essa conexão. Agora eu vou para o outro lado. Desse lado. Vamos ver se ele consegue bater na parede. Olha só. Pronto. Já está bom. Aqui já dá para ver. Legal. Mas eu vou fazendo... Olha a máquina está na vertical. Desculpa. Na horizontal. E agora eu vou usar na vertical. Olha. O pente. Eu vou fazendo essa conexão. Na parte superior. Agora eu vou passar a 1. Vou passar a 0 aqui. Vou passar a 1 aqui. Vou passar a 2. Só que eu vou começar pela nuca. Que é a linha reta assim. Aí eu vou subindo com a 1. Já jogando a ponta do pente para fora. Agora eu vou passar do outro lado. Deixa eu virar aí. Aqui é rápido. Por isso que o câmera fica... Vou ligar aquela outra luz. Está apagado. Nossa. Deu mais uma qualidade. Vira um pouquinho para cá. Nós nunca fizemos live dentro do grupo. Primeira vez. Já passei a 1. Agora eu vou usar 1.5. Esse é o pente barulhento. É. Aquele pente barulhento. A 1.5. Faz muito barulho. Porque ele é um pouquinho trouxa. Acho que eu vi uma dica outros dias do grupo mesmo. Mas um camarada aqui usou o secador também. Para aquecer o pente. E depois deu uma apertada no pente. É verdade. Olha pessoal. Vamos usar essa dica aí. Vou fazer do outro lado. Deixa eu mudar para aí também. Vamos lá. Não, mas aqui é rápido. É a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vamos lá. Calma aí galera. Aqui é 1.5. Tem barbeiro de plantão aí. Isso aí. Está a galerinha acompanhando aí. Olha só. Agora eu vou usar a 0.5. Essa daqui para eu tirar essa marca. Só que eu vou usar ela na alta. Vou usar na alta. Depois eu vou abaixando. Primeiro na alta. Eu vou vindo para a nuca. Agora eu vou abaixar ela. Começar de novo. Desse lado. Na baixa. A 0 alta baixa. Agora. Nessa lateral. Toda a lateral. E até a nuca. É isso. Agora eu vou usar 0 alta. Para fazer esse lado. Vamos lá. para ver se você consegue virar a câmera. Calma aí que ela vai lá. Isso aí pessoal. Calma aí. O mais chato é que a câmera frontal para trabalhar é complicado. Olha. Olha. Zero alta. Olha. Estou com esse pentinho. Estou usando ele. Na alta. Agora eu vou diminuir. Para tirar essa marca. Olha. Olha lá. Estou tirando toda a maquinha. Aqui atrás não vai dar para visualizar. Descomplicado. É isso aí pessoal. Agora eu vou tirar o pent. Olha. Vou tirar o pent. E vou usar. Vou limpar o meu cliente. Vou limpar todo o meu cliente aqui primeiro. Isso aí. Vou tirar o alto para tirar a maquinha. Aqui atrás não vai ter como eles verem. Mas é a mesma coisa que eu estou fazendo dos lados. Olha. Eu vou limpar a minha máquina. Sempre limpando a máquina. Do outro lado. Meu câmera está atrapalhada com a maquininha aqui. Viu amigão. Isso aqui é uma máquina. De controlar o celular. Como chama? Gimbal. Gimbal. Aí sim. Está perdido aí. O problema é que com a câmera frontal os comandos são tudo invertidos galera. Então a gente fica um pouco louco aqui. Porque eu mando o celular para a direita e ele vai para a esquerda. Eu mando para a esquerda e ele vai para a direita. Eu mando para cima e ele vai para baixo. Isso aí. Agora eu coloco o pent para finalizar. para tirar só essas marcações que ficou. Um pouquinho. Antônio, eu acho que está alguém perguntando alguma coisa aí na tela aí. Vamos ver se você consegue ver. Está alguém perguntando? É. Perguntando se aqui é um barbeiro ou um salão de cabeleireiro? Aqui é um salão de cabeleireiro que faz corte masculino, feminino. Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. É isso aí. Que faz tudo. Que faz luzes, progressiva, cuida do homem e da mulher. O Paulo Silva perguntou quem está filmando. Quem está filmando é o próprio cliente. Eu controlo o outro celular por esse daqui. Quem está filmando é o cliente. É isso aí, pessoal. Eu já passei a maquininha nos lados. Eu quero mostrar para vocês. Na tesoura. Como você fazer um corte na tesoura sem você se perder. Que tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros que não conhecem a matemática do corte. A matemática do corte. Ela começa pelas pontuações. Que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você seguir toda essa matemática. Você não vai se perder no corte. O corte vai ficar bonito. E vai ficar todo por igual. Eu vou dar uma olhada na parte superior e mostrar para vocês como seguir a matemática. Eu já trabalhei o 1, o 2 e o 3. Agora eu vou trabalhar o 4. A pontuação 4. Isso é o mais importante que tem para você fazer um corte masculino. Vamos lá. Vou trabalhar com a tesoura fio a laser. Deixa eu limpar o meu cliente. Pessoal, fica atento aí para vocês entenderem sobre a matemática do corte. Tá bom? Para vocês não se perder. O quarto ponto, que é na direção da testa, você vai colocar os dedos em linha reta, erguir a mecha em 90 graus e você vai cortar sem fazer curva nos dedos. É o quarto ponto. Olha só. 90 graus, linha reta, sem fazer curva nos dedos. Seguindo sempre a nascente do fio. Até esse topo. Pronto. Chegou no topo, você vai parar, você vai voltar de novo e pegar o quinto ponto, que está do lado direito, fazendo uma pequena curva nos dedos, seguindo o formato da cabeça. Olha lá. Olha só. Como é fácil. Uma pequena curva. Você vem até o topo, cortando em 90 graus. Terminou. Você vai voltar no sexto ponto. Lado esquerdo, fazendo uma pequena curva nos dedos. Olha só. Elevando as mechas em 90 graus, para não ficar buraco e os fios ficarem do mesmo comprimento. Olha só. Vem trazendo até o topo. Esse é o sexto ponto. O sétimo ponto, lado direito, você vai fazer uma curva maior nos dedos, direcionando para a parte inferior e vai cortar. Você vai elevando as mechas em 90 graus e vem cortando até o topo. Aqui você para. Esse aqui é o sétimo. Oitavo ponto, lado esquerdo, pode fazer uma curva maior nos dedos. Olha só. Uma curva maior, seguindo o lado inferior, a parte inferior e traz até o topo. Pronto. Agora eu vou trabalhar o último ponto, que é o nono. Fica mais ou menos nessa direção. Vou fazer essa conexão da parte superior com a parte inferior. Vou trabalhar na diagonal, usando os dedos, na vertical. Pegou aí? Isso aí, pegou. Isso é essa conexão. Pronto. Trabalhei os nove pontos. Agora você só vai fazer o capricho. Você vai analisar se o corte tem alguma ponta, alguma conexão. E você não vai tirar mais no comprimento, porque eu já determinei o comprimento e já fiz o corte. Agora eu só vou fazer os meus caprichos. Vou colocar o pente, olha só. Na vertical. E vou tirar algumas pontas que fica. Não posso tirar mais no comprimento desse cabelo, porque já está todo no mesmo comprimento que eu determinei. Do outro lado, olha. Agora é só o capricho. Isso aí. Atrás também. A pontuação já está feita. Só vou analisar, ver se tem algumas pontas. Sabe por que que muitos erram no corte? Porque assim, começa a cortar, depois vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai... E fica perdido na cabeça. Quando você usa as pontuações, você não fica perdido, porque você vai no ponto certo. Começa do um ao nove. Tá bom? Aí fica a dica. Eu vou fazer o acabamento com a navalha e vocês vão ter noção, depois que eu secar esse cabelo. Tenho uma noção do corte aí. Vamos ver se tem mais um. Tem algum film... Tem alguém filmando? Paulo Silva. E aí, Paulo Silva. Beleza pura? Você é barbeiro, né? Eu sou barbeiro, cabeleireiro, sou químico, tudo eu faço um pouco. Vou pegar aqui a água. Rapidão. Tá aí a nossa câmera. É, o Paulo Silva tá perguntando aí, Toninho, o seu movimento aqui na Ilhabela também, se ele deu uma queda, se tá normal? Ó, o movimento deu uma queda na semana da greve, mas agora tá beleza. Graças a Deus tá ótimo. Não podemos reclamar. Fazer o pezinho. Dá uma dica aí pro Paulo Silva. Você está ao vivo aí, Paulo Silva? Então vamos lá. Não sai da live não, que eu vou mostrar uma técnica bem legal pra você aqui, ó. Na hora de passar a navalha. Geralmente os barbeiros, cabeleireiros não gostam de limpar a lâmina, a navalha na mão. Então, tem uma técnica muito boa pra você utilizar, ó, essa máscara de usar... Máscara facial. Máscara facial. Máscara facial. Você coloca aí no dedo mindinho, ó. Faz uma volta e coloca no dedo polegar. Olha só. Aí fica fácil pra você limpar essa navalha, tá bom? E o bom que a máscara é baratinho. É barato, então. Bem mais barato do que ficar lavando a toalha, aí que muitos limpam a toalha, né? Isso é verdade. Vamos lá. Chegou o meu almoço, pessoal. Vou fazer... Pezinho. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão pedindo? Isso. Tem uma saúde? Isso. Pode pôr ali atrás, que eu estou... As gás caindo aqui. Pode entrar. Desculpa aí. Boa. Você não pode pôr aí. É para que eu te dê. De boa, seu gás. Sim. Isso aí, pessoal. Passando... Produto de barbear aqui no nosso modelo. Vou fazer o pezinho dele. Pode me deixar o produto aqui. Já. Olha, tem um cartãozinho aqui, tá? Aí eu já tenho. Eu vou deixar. Tá bom, obrigado. Então, eu vou fazer... Começar pela frente. Fica assim o meu modelo. O nosso modelo. Eu não vou entrar muito. Olha que legal, ó. Já vou limpando. Aproveitando bem o pezinho. O nosso modelo. O outro lado. Não vou cortar você, não. Eu posso ficar tranquilo. Ele não está merecendo, não, né? Não. Olha, eu vou cortando e vou limpando na máscara, na mão. Obrigado. Obrigado. Aproveitei bem o pezinho do modelo. Você viu que o Paulo, não, o Araújo falou que gostou da matemática do corte aí, Toninho. Você está explicando os pontos da cabeça aí para se orientar na hora do corte. Pessoal, a matemática do corte, ela não funciona só nas pontuações da cabeça. Tem a matemática também das técnicas. Que entra corte massa, corte programados, efeitos como picotar, desfiar, texturizar, degradar, repicar. Você aprendendo toda a matemática, não tem como você errar no corte. Você pode ter certeza. O problema de muitos barbeiros, muitos cabeleireiros, que eles fazem corte a olho. E não pode ser a olho. Você tem que fazer o corte e ter as técnicas para você elaborar esse corte, analisar o rosto e ver qual tipo de corte combina com o seu cliente. Tá bom? E outra, usando também as técnicas da matemática. Abaixa um pouquinho só, Gleves. Fica até no final da live aí, que eu vou passar mais umas técnicas bem legais para vocês. Que é as técnicas do formato do rosto. Mostrar como funciona. Ó, a parte de trás, vocês não vão conseguir ver. Mas eu vou passar, ó, limpando aqui. Na mão. Sem nenhum problema. Ele acha que a parte de trás, vocês não vão conseguir ver, não. Esse câmera é metido. Aí. Ó, tá conseguindo ver. Aí sim. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu respondo para vocês. Talvez vocês pensem assim, ah, o cara é cabeleireiro. Você sabe por que eu sou cabeleireiro? Porque eu gosto de cortar cabelo. Não importa se seja masculino ou feminino. Eu gosto de cortar cabelos. Por isso que eu sou cabeleireiro. Mas o bom cabeleireiro ou o bom barbeiro, é aquele que corta qualquer tipo de cabelo. Porque tem homem que tem um cabelo longo também. E tem mulher que tem um cabelo curto. Você aprendendo os dois, depois você pode decidir se você vai ser barbeiro ou cabeleireiro. Aí sim, você pode se decidir. O importante é saber cortar cabelos. Já tirei a máscara. Agora eu vou finalizar o corte na maquininha. Agora eu pego a número 1 e finalizo. Para tirar algumas marquinhas que ficaram. Tem alguma pergunta aí, Iglesias? Ainda não. Quer fazer alguma pergunta, pessoal? Pode fazer qualquer pergunta. Se você tiver vontade aí, que sentir, de fazer uma pergunta, pode fazer que eu vou responder para vocês. Pode ser cabelo masculino, pode ser feminino. Não importa. Isso aí é o cabelo do meu câmera. Já está ficando daquele jeito, chique. Deixa um pouquinho. Agora eu vou secar o cabelo do nosso amigo. Olha só. Trabalhei essa lateral aqui. Aproveitei bem o pezinho dele. Está vendo? Aproveitei bastante. Do outro lado a mesma coisa. Para você que está entrando agora, eu vou falar sobre a matemática do corte de novo. Para eu finalizar e falar um pouquinho sobre o rosto do modelo. Pessoal, hoje o degradê, eles têm alta. Eu sei que tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros aí que trabalham o dia todo fazendo degradê. Só que você tem que analisar um pouquinho o rosto do cliente e conversar com o cliente. Tem degradê, desculpa, tem rosto que não combina com o degradê. No caso do nosso câmera aqui, combina. Mas tem muitos que o rosto não combina. Se o rosto for triângulo invertido e você passar a máquina zero aqui, vai deixar o cabelo, não, o rosto mais triângulo invertido ainda. Então o que eu faço? Eu trabalho usando o visagismo. O rosto do nosso modelo é retangular. O rosto retangular combina, sim, com degradê. Eu vou secar o cabelo dele porque precisa de movimento aqui na parte de cima. Um pouquinho mais de volume. Vou dar uma secada. Eu uso esse secador bem pequeno, que é muito bom. Vou fazer uma escuridinha. Vou fazer uma escuridinha. Vou fazer uma escuridinha. Vou fazer uma escuridinha. Olha como ficou todo por igual. Quando você usa as pontuações certas, o cabelo fica todo por igual. Fica todo certinho. Não tem marcação nenhuma. Olha só. São nove pontos. Que você tem que usar para fazer qualquer tipo de corte de cabelo. Não importa se seja masculino ou feminino. Se você usar as pontuações, você não vai se perder no corte. Tá bom? É isso aí. Você gostou, cabelo? Da hora. Da hora. Olha o corte aqui. Vamos ver se dá para ver do lado. Aqui do lado. Do outro lado. Do outro lado de cá. Olha só. É isso aí. Trabalhei a zero. Ele gosta na zero. E aqui eu trabalhei na tesoura. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês aí que estão online. Vocês que acompanham aí o Mãos de Tesoura. Qualquer coisa, entra lá no YouTube. Tem vários vídeos lá mostrando como fazer corte na tesoura. Um abraço, pessoal. Segue a gente aí também no Facebook, galera. Até mais. Vou colocar aqui. E aí